A velocidade com o Great Might Drive, corredor identificado. Unidade de escúrpio, grupo 3 e 6, disparado, e não é o silêncio de Great Might Drive. Todas as unidades 1044 foi detectado por um radar. Todas as unidades das facilidades respondam. A velocidade de escúrpio, grupo 3 e 6, disparado, e não é o silêncio de Great Might Drive. A velocidade de escúrpio, grupo 3 e 6, disparado, e não é o silêncio de Great Might Drive.